Salve, salve rapaziada! Hoje aí eu vou mostrar pra vocês aí um acessório que eu comprei Eu tava esperando faz tempo aí Vou mostrar pra vocês ali, instalando ali certinho E ver como é que vai ficar, demorou? Bora pro vídeo aí! Olha só rapaziada, chegou aí um acessório pra mim Na verdade eu já abri aqui essa parte Curioso, não esperei Olha só Pedaleira Da Sparco Meu, top demais hein Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha só que da hora hein Ela é toda de alumínio, com alto relevo Bem feitinha mesmo E os parafusos aqui junto Olha só Vai ficar top demais ali no carro Olha ali Olha aí É isso aí né Bora montar agora pra ver Na prática ali como que vai ficar Não tem como eu segurar ali E o celular e fazer Mas aqui tá ó Peguei uma canetinha vermelha Vou centralizar ele ali no meio E fazer os pontinhos Onde que vai ser furado Vou fazer ali Depois eu mostro pra vocês ali Tá bom? Furação feita ali ó Onde eu tinha feito a marcação Agora vamos parafusar Pra ver como é que vai ficar Olha só o resultado galera Que top que ficou hein Olha só E aí o que vocês acharam Do resultado das pedaleiras ali Deixa eu ligar a luz aqui Pra vocês verem aqui Olha só Já deu outra cara né Ficou top demais Eu gostei Gostei bastante do resultado hein De vocês aí O que vocês acharam É isso aí rapaziada Esse aí foi o acessório Que foi instalado ali É Eu A princípio achei muito top Ficou da hora mesmo Tem mais alguns acessórios ainda Que eu tô esperando Pra poder colocar ali E conforme vai chegando Eu vou mostrando pra vocês aí E instalando ali Certinho Demorou? Quem gostou aí Curte Compartilha aí Comente E é nóis Estamos juntos Até o próximo vídeo Fui Fui